Sempre meu amigo, nós temos o Benfica com Massimiliano Alegre. Fagioli, Nicolo Fagioli para a bola, para tentar empatar o jogo, bateu e fez. Gol da Juventus. Tudo igual no placar, um a um. Mais ou menos do mesmo estilo, né? Rasteiro no canto direito. Jonas, ajeitando o brasileiro, ídolo do torcedor benfiquista. Jonas, autorizado, para a cobrança, pé direito, bateu na trave. O Perim foi para o canto certo, a bola certa, a trave Jonas. Perde o primeiro pênalti para o Benfica. O Jonas bateu contra o Dortmund, exatamente o segundo pênalti. Gol do Vá, Codimos. Henrican, parte o pé direito, bateu, gol da Juventus. E no meio do gol, só tirando do goleiro alemão. Os dois se cumprimentam. A Juventus em vantagem. Em Nova Jersey, dois para a Juve e um para o Benfica. Henrican, uma das boas apostas para essa. E cobrança de pênalti é sempre uma grande atração para quem acompanha. Para quem está ligado em mais um grande jogo, mais uma grande transmissão internacional. Nos canais Fox Sports. Aí o Samaris. Autorizado, partiu, pé direito, bateu, gol do Benfica. Hoje ele fez. Bola de um lado, Matias Perim do outro. Dois a dois e a Juventus agora para a terceira cobrança. A personalidade, né? O jogador quando erra, também a confiança do treinador. E aí agora para a cobrança, o Beltrame. Beltrame para a bola, pé direito, bateu, gol da Juventus. O Vlacodimos acerta o campo. Mas a bola muito bem batida. Lá na bochechinha da rede. Converte o Beltrame. Três a dois, a dois para a Juventus. Perim no centro do gol. João Félix para a cobrança. Mais um destro, pé direito. Defendeu! Matias Perim. Bateu muito mal o João Félix. Olha aí. E aí com os pés ali, o Perim faz a defesa, perde o pênalti, a Juve. E aí? Convertendo o Vence, garante o ponto. É o primeiro a bater com a perna esquerda. Alexandro partiu com a canhotinha. Gol! Da Juventus! Quatro para a Juventus, dois para o Benfica. A Juventus chega a cinco pontos. Segue na briga.